Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Não importa em quem doa, iremos estar aqui falando a verdade, tá bom? Desde já, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não ativou as notificações, ative as notificações. Para sempre que nós estivermos postando, sempre que a gente subir um vídeo para o canal, você vai ser um dos primeiros, se não o primeiro a estar recebendo a notificação do YouTube, tá bom? E você que costuma assistir os vídeos, compartilhe eles. Dê o seu like, vai ali, dá o seu joinha, porque isso ajuda e ajuda muito o canal a crescer, tá bom, pessoal? Hoje eu quero falar um pouquinho com os obreiros. É, os obreiros da instituição Ilude e também de tabela para outras denominações. Para outros que são também escravizados. Eu pergunto a você, obreiro, eu pergunto pra você. Até quando você vai aguentar ou aceitar? Porque aguentar, talvez o seguinte, porque você acredita que você fazendo essas coisas, você está agradando a Deus. Então você vai até o seu limite, ou mais além ainda do seu limite. Você vai dizendo, estou fazendo para Deus, vou fazer para Deus, quero fazer para Deus. Não importa o que o pastor fale, não importa o que o Didi mande fazer, não importa o que o morcegão mande eu fazer, não importa. Eu vou fazer, porque eu vou fazer para Deus. Talvez, pensando dessa forma, você faça mesmo, né? Faça mesmo. Você, obreiro, você sabe do que eu estou falando, porque quando se tem uma obra social na Ilude, os obreiros é que dão tudo. Os obreiros é que dão tudo. Os obreiros dão. Vamos supor que tem uma obra social em tal lugar. Lá vai os obreiros, pedir para o povo, tirar dinheiro do bolso, comprar alimentos, comprar mantimentos, comprar, se for num asilo, comprar fralda geriátrica, comprar produto de limpeza, comprar produto de higiene, para montar kits. Obreiros, preste atenção. Quando foi que a Ilude, ela tirou dinheiro dos seus cofres para montar kits e mais kits para você ir dar no asilo ou para dar para as pessoas que estão realmente necessitando? Quando que foi que aconteceu isso? Eu sei que você vai responder sem peçanejar. Nunca. Nunca. Aí você vê que nós não estamos querendo o seu mal. Nós queremos abrir os seus olhos. Nós queremos abrir os seus olhos. Aí você tem que parar e prestar atenção. Você já dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, você faz os seus propósitos, você faz os seus sacrifícios, você dá o seu tudo dentro da instituição e para onde é que vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Ah, vai para ganhar almas. Como assim? Como assim? E as pessoas que estão no bairro que a filial da Ilude, ela está, não são almas? não são almas? Quer dizer que o dinheiro que você dá na instituição que você frequenta é para mandar lá para o líder geral, para o morcegão, ou seja, qual que é o teu líder, que ele vai usar como ele quer esse dinheiro, da forma que ele imagina que tem que ser usado, é assim que tem que ser feito? É dessa forma que tem que ser feito? Sendo que se a tua a filial que você está frequentando tiver um núcleo que esse núcleo de oferta não consegue pagar nem o aluguel, esse núcleo vai fechar. Esse núcleo vai fechar. ou o pastor vai pedir ajuda novamente para pagar o núcleo, sendo que você já deu o dízimo, já deu a oferta, já deu o propósito, já fez, e ele vai pedir ajuda para pagar esse núcleo. E o dinheiro que você já deu? São essas coisinhas que você tem que colocar na balança, que você tem que ver como você está sendo manipulado e como você está sendo enganado por esse sistema religioso. por esse sistema corrupto, esse sistema que só faz em te amaldiçoar, te levar cada vez mais longe do Criador. Cada vez mais longe. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, quero ler para vocês um relato, quero ler um relato de um obreiro que me mandou também, e peço a você obreiro, você membro, que tiver o seu relato, não sei quanto tempo você está na ilúcia, não sei quanto tempo você está aí, mas você talvez passou por muitas coisas, e você já está acordando do sono da morte, você já está acordando, o que nós estamos falando não é nada contra você, tá bom? Eu vou ler esse relato, ele diz assim, Olá, Marcelo, falo do litoral de São Paulo, Marcelo, é verdade, eu vi e ouvi, coisas que parecem mentira, porque a coisa é tão diabólica que até eles mesmos não acreditam no que são capazes de fazer ou falar. Eu estava em uma reunião de obreiros, então, essa pessoa é um obreiro, e o pastor começou a pressionar, se você não fizer o seu tudo, não adianta, quer dizer, se você pegou o seu voto e não der tudo, não ficar sem nada, não adianta. Deus não vai te abençoar, por isso, quando você subir, vou olhar o teu envelope, olha só, o grau de manipulação, por isso, se você deixou algum valor no banco, vai lá agora e pega tudo, neste momento, vi duas mulheres irem ao caixa para retirar o valor que tinha ficado, Marcelo, aquilo me revoltou e hoje não é diferente nas igrejas dos bairros, é aterrorizante na semana que antecede, no caso, a cegueira anta, porque eles estão naquela ânsia de arrecadar, 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 eles vão pressionar todo mundo, você obreiro vai ser torcido para tirar até a última gota, até a última gota, vamos ver onde eu parei, eles procuram palavras e versículos para falar e amedrontar as pessoas, e na salinha como os obreiros é assustador, os obreiros mentem muito e estão indo para o inferno achando que estão fazendo tudo correto por medo de ficar sem subir no altar, aí dá ou coloca no envelope qualquer coisa, só para o pastor não o perseguir, obreiro, se você vê que você está sendo perseguido por causa do dinheiro, por causa da oferta, por causa do teu sacrifício, olha, já é a hora de você pular fora, se o pastor ele está em cima de ti para você fazer votos, dar dinheiro na instituição e você quer continuar como obreiro ainda? Olha, Marcelo, até quando vamos continuar vendo esse evangelho de promessas das mãos dos homens? Isso não é só na Ilude, já virou bagunça, na Ilude temos que bajular para o pastor, os bispos, enfim, agora aumentaram a safadeza, os obreiros responsáveis pelos grupos são humilhados e pedem de tudo do bom e do melhor, porque eles dizem que é para Deus, então quem pode trazer melancia, panetones, frutas, sucos, olha o que eu falava no começo, sucos de marca, tudo para levar para a porta dos presídios, para mostrar que a Ilude faz algo, e se você não tem nada, é visto como rebelde, Marcelo, vou parar, porque cada vez que digito dá mais ódio de ver que eles se acham os donos da verdade, um grande abraço, é a hora de raciocinar, é a hora de você olhar para a sua vida e ver se você está sendo escravizado, se você está sendo sugado, se você está sendo usado por esses homens, não por Deus, se você gosta, se você aceita, tudo bem, eu não estou aqui discutindo, se você está aí bem, você acha que está fazendo a coisa certa, continue, continue, tá, continue, a Ilude serve para Iludir, serve simplesmente para Iludir, tá bom? se você tem um relato, me envia através do rede rock 2013 arroba gmail ponto com pode estar me enviando que eu vou estar lendo da mesma maneira que eu li esse daqui, ah, eu não quero me identificar, não vou te identificar, tá bom pessoal? se você não se inscreveu ainda se inscreva, se você não ativou as notificações já tive, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.